Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Nanjinho Então rapaziada, está entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama Pessoal, vai desculpando aí as brincadeiras, eu estou aqui simplesmente para agradecer esse manto sagrado Que eu ganhei através do sorteio que foi feito aí pelo Diego do canal E com o apoio aí do site de apostas 1xbet, beleza? Você que está querendo ganhar essa camisa, não deixe de participar aí do sorteio Dieguinho, um abraço meu amigo, muito obrigado Um beijo, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família Tamo junto, é vasco! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, está entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de regatas Vasco da Gama Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho tem várias informações e opiniões também por lá E chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo Bom galera, o tema desse vídeo é botou o pau na mesa, é isso mesmo Na semana passada, após o erro de arbitragem da partida Vasco e Bahia em São Januário Que acabou a partida terminando por 0x0 O Vasco enviou um ofício à CBF, fazendo algumas exigências Exigindo da CBF o áudio da cabine do VAR E também algumas providências para que isso não ocorresse mais em partidas do Vasco O Vasco reclamou de dois lances capitais Um pênalti não marcado em cima do lateral direito Leonardo Matos E também a não expulsão do volante Gregory Num pisão na costa de Martim Benítez E quem estava comandando a cabine de arbitragem ali no VAR Era o auxiliar Drigo Guarizo Ferreira do Amaral E o Vasco enviou um ofício à CBF Pedindo que esse rapaz não comande mais jogo nenhum do Vasco E não só nos jogos do Vasco Jogos em concorrentes do Vasco Essa informação que eu estou dando na segunda aqui Foi dada inclusive pelo companheiro Bruno Braz do portal UOL Esporte E aí o que acontece? O Vasco foi fazer um levantamento de erros de arbitragem contra o Vasco Nesse campeonato brasileiro E alguns jogos chamaram muito a atenção Já não é a primeira vez que o árbitro Rodrigo Guarizo do Amaral está comandando o VAR E ele participa de lances polêmicos de jogos do Vasco E ontem o Esporte venceu o Botafogo por 1x0 Numa penalidade marcada após indicação do VAR E ele, Rodrigo Guarizo do Amaral O lance era bem polêmico, é discutível se realmente aquilo foi pênalti ou não E ele que estava comandando a arbitragem no VAR E eu vou colocar para vocês aí agora Alguns lances capitais Que Rodrigo Guarizo do Amaral Estava na cabine de VAR Comandando o jogo do Vasco Confere aí Pênalti que dividiu opiniões a favor do Esporte Na vitória sobre o Botafogo E o Esporte é um adversário direto do Vasco Na luta contra o rebaixamento Teve também o gol anulado do Ribamar Sobre o Atlético Paranaense no primeiro turno Quando o profissional apontou falta de Bruno Gomes Bem no início da jogada O gol do Germancano anulado no Clássico Contra o Flamengo no primeiro turno Bom galera, é isso Vamos aguardar A reunião entre Vasco e CBF está agendada para a semana que vem Não sei lhes informar exatamente qual dia da semana vai ser Mas na semana que vem teremos aí essa reunião E esperamos aí quais providências a CBF vai tomar E rapidamente lembrando Sete horas tem Bahia e Goiás Hoje jogo importante para você ficar de olho Que é uma partida aí que pode já colocar o Vasco na zona de rebaixamento Ainda no dia de hoje Beleza? O Vanderlei Luxemburgo na coletiva que ele deu ontem na Vasco TV Ele falou de arbitragem também Ele reclamou da questão de falta de critérios Às vezes os árbitros com essa de querer deixar o jogo seguir Acabam não marcando algumas faltas E isso tem atrapalhado muito o andamento dos jogos Então o tema arbitragem está sendo muito discutido lá em São Januário Eu vou deixar agora o Vanderlei Luxemburgo comentando o tema com vocês Eu acho que eles andam se equivocando no sentido de ver um jogo diferente Jogo de futebol é um só, é o que existe É falta, é falta, não é falta, não é falta Não adianta ele querer deixar o jogo correr Porque ele acha que tem que deixar a falta, que é falta, seguir o jogo, não Falta é meu amigo Klaus, tanto com o Hilton São críticas que a gente faz construtivas Não existe dois jogos de futebol O do jogo em si e o jogo do árbitro O jogo do árbitro é apitar o jogo que existe E não apitar o jogo que ele acha que existe É diferente, ele deixar o jogo fluir Isso é falta, mas eu tenho que deixar seguir É uma faltinha, não Faltinha ou faltona, ou porrada, ou porradão, porradão Tudo faz parte do jogo de futebol Ele está ali para coibir isso aí, entendeu É um excelente, são os melhores hábitos que eu vejo que tem no Brasil E os outros estão começando a seguir essa linha De deixar o jogo fluir, deixar o jogo fluir Não, a proibição do hábito, coibir, é um antijogo São, por exemplo, faltas, pequenas faltas Mas sequenciais, repetidas Trocando jogadores para fazer faltas Técnica disso aí, você faz uma falta agora aqui Outro faz aqui, outro faz ali São cinco, seis faltas seguidas Ele tem que dar um cartão amarelo Porque ele sabe que aquilo ali é sequência de faltas Para poder parar o jogo de futebol Então ele pode proibir E não deixar seguir Deixar seguir é complicado Ele proíbe com o cartão Se ele der o cartão amarelo pro camarada Duvido que o camarada vai fazer a falta simples Ou a falta sequencial Outra vez, duvido Bom galera, eu tenho algumas outras informações importantes Para trazer para vocês nesse giro de notícias ainda Mas antes se liga Você que acompanha aqui o canal Futebolaço Você está ligado que já na semana que vem Eu vou sortear seis camisas do Vascão Nenhuma, nem duas, nem três, não são seis E seis pessoas diferentes vão ganhar Quer saber como é que você faz para concorrer? Aqui no primeiro comentário fixado do vídeo Tem o link da Unshvet Você vai clicar no link aí Vai se cadastrar E fazer um pequeno depósito de 25 reais E mandar para o e-mail do canal Que está aqui na descrição do vídeo Para você não copiar errado Futebolaco2019 Arroba gmail.com Além de participar desse sorteio Você pode ganhar uma grana muito boa A Unshvet é o maior site de apostas do mundo E você acompanha os jogos aí do campeonato brasileiro Você pode escolher alguns jogos Fazer as suas apostas E faturar uma grana muito boa Lembrando que cara Depósito de 25 reais Gera um cupom Se você fizer um de 50 Gera dois Um de 75, três E assim Você aumenta as suas chances de ganhar E tu vai ter um dinheirinho a mais também Para fazer mais apostas esportivas Vem para a Unshvet A Unshvet é parceira do canal Futebolaço E o link está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo Corre Que o sorteio Já vai ser na semana que vem Bom galera E além dessa questão Inclamação quanto a arbitragem O Vanderlei Luxemburgo Suspendeu as folgas Os jogadores não vão ter folga no final de semana O time vai treinar hoje, sábado E vai treinar também no domingo E a viagem que seria na terça-feira O Vanderlei antecipou para segunda-feira O jogo é na quarta-feira E aí não tem folga para ninguém Regime de concentração Porque o jogo é extremamente importante E é encarado aí como uma decisão E olha Devemos ter bastantes mudanças no time O Vanderlei Luxemburgo comentou a respeito de muitas situações Quem será o lateral? Já que o Leomato tomou o terceiro cartão amarelo E está suspenso para a próxima partida Iago Pikachu vai jogar Tenório Juninho também foi elogiado Entrou bem no segundo tempo Pode ser que ganhe a vaga Então não surpreendam Se a gente tiver muitas mudanças no time Igor Catatau Entrou muito bem no jogo do Bahia E também foi bem no segundo tempo do jogo contra o Flamengo Várias mudanças que a gente pode ter nesse jogo Então confere aí o Vanderlei Luxemburgo O que ele disse sobre essas peças que eu comentei É, vamos ver o que vai O Tenorinho tem entrado no jogo também muito bem E eu vou analisar o time do Fortaleza Já estamos analisando E vamos ver a melhor equipe que tem que colocar Eu falei que o Pikachu é lateral Joga ali na frente também Mas é lateral Ontem jogou bem como lateral Entrou bem Chegou de trás Está com força Ele está bem preparado E o Juninho entrou muito bem Tanto pelo lado direito Quando eu botei ele no lado direito Como botei ele para dentro Ele foi um jogador que se movimentou muito bem Então vamos ver qual o jeito que nós temos que jogar Importante a gente arrumar o jeito que nós temos que jogar Não adianta nós pensarmos assim Ah, mas tem que tirar futano, beltano, ciclano A, B, C, O, D, O, F, sei lá O ABC, Dali, todos, sei lá o que que é Cara O torcedor do Vasco O elenco que nós temos é esse Desse elenco que nós temos que tirar o máximo Extrair o máximo Para poder manter o Vasco da primeira divisão Não adianta nós ficarmos Crucificando A, B, C, O, D Está certo? E de repente Não temos jogador para colocar Com a cabeça boa Com a cabeça no lugar É o que eu venho tentando falar Eu falava sempre assim Aí eu tenho que preservar o Thales Estádio, estádio, estádio Todo mundo dando porrada no Thales Porrada no Thales, porrada no Thales Porque o PEC é tão jovem quanto o Thales Aí o PEC entrou no jogo ontem E não conseguiu fazer um jogo Ah, o PEC não está pronto ainda Ué, mas caramba, você não queria um PEC? Aí você bota o PEC Então é isso que eu tenho que ter calma De preservar o patrimônio do Vasco da Gama E ver aquilo que é melhor para ser feito Ele respeita os torcedores Mas a gente sabe o que está fazendo, entendeu? Então, PEC é um grande jogador O Thales é um grande jogador Que em função do momento do Vasco da Gama Não consegue influir todo o seu futebol O PEC entrando é uma coisa O PEC começando jogando é uma outra história E eles não conseguem ainda Ter maturidade necessária Para assumir a responsabilidade De um jogo importante Como foi contra o Flamengo Então a gente tem calma para fazer as coisas Vamos fazer aquilo que tem que ser feito O importante é que No final O Vasco seja mantido na primeira divisão Bom, rapaziada, é isso Essas eram as informações Que o Diego tinha para trazer para vocês Nesse giro de notícias Mais tarde Por volta de 9 horas da noite Eu estou voltando com mais informações para vocês Beleza? É isso Chegou até aqui no vídeo Dê essa moral Deixa o seu like Se não gostou Pode deixar o seu dislike também E vai Se inscreve aí no canal Dê essa moral Porque quanto mais vascaínos aqui Mais força a gente ganha Para ajudar o nosso Vascão Beleza? 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família E a qualquer momento Diga em volta Vasco Tamo junto Valeu Fui